Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alunix, Esquadrias Especiais Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem moral para os senhores Desta vez aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em um condomínio exclusivo Beirute Residência Olha só o espetáculo deste sobrado Nós fizemos um vídeo aqui no Instagram, fizemos uma transmissão Na época estava na fase de obra e hoje já está concluída a obra E nós vamos mostrar todos os detalhes deste magnífico imóvel Olha o acabamento do Reflecta Bronze na fachada do imóvel Porta pivotante Retroiluminação aqui na escada, toda ela trabalhada no mármore, tá? Olha a aplicação do marmorato na fachada do imóvel inteiro Imóvel maravilhoso aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Área construída, área de terreno, valor Vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou pegar aqui o pé direito Para mostrar para vocês Jardinagem toda com irrigação automatizada Olha que lindo Projeto arquitetônico maravilhoso, né? A aplicação aqui do Reflecta Bronze Olha que espetáculo Mais um pouco aqui do pé direito É um elevador panorâmico Onde vocês veem aqui o Reflecta Bronze Nessa coluna de Reflecta Bronze É um elevador panorâmico Espetacular Imóvel maravilhoso Prontinho para morar Você, cliente exigente Que quer morar em um imóvel Em um condomínio exclusivo Como o Beirute Localização privilegiadíssima Nós estamos aqui no meio do Parque dos Poderes, tá? Olha só que espetáculo Este é o imóvel O imóvel está comigo Demival Godói, corretor classe A Sempre trazendo o melhor dos imóveis para os senhores Garagem para seis carros Três cobertas e três descobertas Acabamento aqui já no hall Aqui de entrada da garagem Com piso Fugê Com porcelanato acetinado Imóvel riquíssimo Em esquadrias especiais em alumínio Sistema de energia fotovoltaico Vou mostrar aqui para vocês Aqui é um Um dispensário gigante Olha só o tamanho Já ali O inversor, né? Do sistema de energia fotovoltaico Imóvel pronto para morar Aqui no Beirute Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Um dos melhores condomínios De alto padrão Essa porta aqui é a porta de serviço, tá? Que eu vou mostrar depois Beleza? Aqui na garagem nós temos o acesso Também Com a porta laqueada na cor branca Portal também laqueado na cor branca, né? O detalhe do acabamento Os portais E a porta na laca branca Outro detalhe Que essa porta aqui dá acesso Para a cozinha Tá? Eu já mostro para vocês E aqui nós temos um elevador Panorâmico Nós vamos descer lá no elevador, tá? Na volta Nós vamos descer lá no elevador E aqui nós temos a sala de TV Sala de TV gigante Todo o ambiente da casa é climatizado Com ar-condicionado Sistema de energia fotovoltaico Já instalado aqui na casa Perfil em LED Olha o trabalho lindo Do perfil em LED Sistema de energia fotovoltaico Permite aí você Não ter a preocupação No que diz respeito à energia, né? Saindo aqui da sala de TV Nós temos aqui o acesso Para o Star E também Esse lavabo Com Essa cuba esculpida Maravilhosa Olha que mármore lindo Espetáculo, né? Mais uma espetacular oportunidade De bem morar para os senhores Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Aqui nós temos o acesso Para o segundo piso A escada trabalhada no mármore Bruiser Mani Olha O desenho Parece que a escada está flutuando, né? Olha o acabamento Que lindo Esse fechamento do Bruiser Mani Pé direito duplo Altíssimo Com ar-condicionado K7 Já instalado aqui E esse painel gigante Também trabalhado todo no mármore Bruiser Mani Porta pivotante Olha que lindo O trabalho do ACM Essa porta pivotante Altíssima Tem aproximadamente aqui Quatro metros de altura De porta Lindo, né? Que espetáculo E aqui nesse ambiente De estar Olha só O tamanho desse painel Vou pegar o pé direito Para mostrar para vocês K7 K7 Instalado Reflecta bronze Projeto luminotécnico Maravilhoso E eu quero mostrar Isso aqui para vocês Olha o tamanho Desse painel Esse painel Todinho Trabalhado No mármore Bruiser Mani Olha que espetáculo E vou mostrar aqui A lateral Do acabamento Para vocês perceberem Olha só que lindo O aparador Também Trabalhado no Guiser Mani Integração Perfeita Dos ambientes Para o ambiente Gourmet Vou dar um giro Aqui dentro Olha só pessoal Sobrado maravilhoso Aqui no Beirute Residência Pegando aqui o pé direito Entrando no espaço Gourmet Separado aqui Por esquadrias especiais Em alumínio K7 Já instalado Olha só que espetáculo E aqui nós temos O ambiente Gourmet Eu vou Vir aqui De uma posição Diferente Para vocês perceberem A amplitude Desse espaço Gourmet Olha só que top Olha o acabamento Dessa churrasqueira Ela é toda Revestida Com mármore Tá Olha só Que espetáculo Gril automatizado Vou até mostrar A marca aqui Da JF Churrasqueiras JF Patrocina o nosso canal Olha só que top JF Churrasqueiras Imóvel Com requinte Espetacular Olha só Prontinho Para morar Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Bancada Que serve A churrasqueira No mesmo Mármore Do revestimento Que revestiu A churrasqueira Olha só que linda Metais Aqui no Red Gold Olha que espetáculo Gente Que maravilha Nós estamos falando De um imóvel De altíssimo padrão Aqui no Residencial Beirute Beirute Hoje é um condomínio Exclusivo Na minha opinião Nós estamos aqui No meio do Parque dos Poderes Localização Mais do que Privilegiadíssima Cozinha Integrada Com ambiente Gourmet Com uma ilha Gigantesca Com bancadas De café Olha que espetáculo As bancadas Trabalhadas Aqui no Nano Glass A ilha Aqui trabalhada No mesmo Mármore Que está lá Revestindo O espaço Gourmet Que lindo Que maravilha Sobrado Pronto Para morar Aqui no Residencial Beirute Cozinha Climatizada Também Com ar-condicionado Com cassete Olha só Que top Vou mostrar A área de serviço Para vocês E o quarto De serviço Quarto de serviço É um apartamento Climatizado Com ar-condicionado Aqui o passador Nós estamos Na área de serviço Revestido Aqui com Porcelanato Acetinado Olha só Que bacana E aqui é o quarto De serviço Que é um apartamento Para que o empregado Tenha o conforto De ter um banho Dentro do ambiente Do seu quarto Um quarto Super confortável Olha só Que bacana O acabamento Do banho Da área de serviço Trabalhado com Nano Glass Também E o revestimento Com porcelanato Acetinado E o ar-condicionado Do inverter Que serve aqui Ao quarto De serviço Essa entrada Aqui pessoal É a entrada De serviço Que eu apontei Lá no início Do vídeo Tá Pessoal Não se esqueçam De se inscreverem No canal De deixarem O seu joinha E de acionarem O sininho Para receber As nossas notificações Além de seguir A gente Lá no Instagram Demival Godoy Beleza pessoal Na compra comigo Deste imóvel Você vai ganhar Uma TV De 70 polegadas 4K Smart Para o seu espaço Gourmet E uma TV De 70 polegadas 4K Smart Lá para a sua Sala de estar E uma cervejeira Vertical Aqui para o seu Gourmet Beleza São presentes Meu Demival Godoy Corretor Para o cliente Que adquirir Comigo Este belíssimo Imóvel De um requinte Assim Extraordinário Olha a integração Perfeita Do ambiente Saindo da cozinha Vindo aqui Para o Gourmet Vou pegar o pé direito Para vocês verem 2K7 Instalado Aqui no ambiente Gourmet Olha só Que espetáculo Ambiente Gourmet Separado Por esquadrias Especiais Em alumínio Integrado Aqui Para A piscina Olha só A piscina Eu não consegui Acionar A iluminação Aqui da piscina Mas Dá para a gente Ter uma ideia Olha que espetáculo Gente Piscina com hidro Prainha Vou mostrar a hidro Para vocês Sistema de automação Aqui na Na No jardim Tá Aqui nós temos A hidro Olha Que visão Espetacular Este é Um magnífico Imóvel Para os senhores Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Nós estamos falando Aqui do Beirute Residência Agora eu vou mostrar Para vocês O segundo piso São três suítes O segundo piso Não Ainda tenho mais coisa Para mostrar aqui Embaixo Aqui na Integrado Com o ambiente De piscina Tá Mas lá no Segundo piso Nós temos Uma suíte Duas suítes Master Tá São três suítes Sendo ela Master E uma das suítes É uma Mega Suíte Master Ah Eu quero um Quarto de apoio Aqui no primeiro piso Nós temos O espaço Que também pode ser Transformado em um Quarto de apoio Tá Que é este espaço Aqui Que pode ser Aqui uma Brinquedoteca De acordo Com a necessidade De cada um Também climatizado Aqui com ar-condicionado Então aqui Pode ser Transformado em um Quarto de apoio Aqui nós temos O banho Que serve aqui Ao espaço gourmet Olha Que espetáculo Nesse acabamento Desse mármore Olha só Que lindo Que maravilhoso Né O revestimento Aqui Do aço Quortem A ducha Que sai do teto Então aqui Nós temos Um banho Que serve Ao espaço gourmet Então aqui Nesse espaço Como eu disse Para vocês Pode ser Transformado aqui Num quarto de apoio Caso Seja aí A necessidade Do cliente Tá bom Então agora Nós vamos lá Para o segundo piso Eu vou mostrar Para vocês Que espetáculo São três suítes Sendo Duas Suítes Master A terceira Suítes Master Ela é uma Mega Suítes Master Olha só Que top Demival Godói Corretor Classe A Sempre trazendo Para os senhores O melhor Dos imóveis Em Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Desta vez Nós estamos Aqui no Beirute Residência Trazendo mais Essa espetacular Oportunidade Com valor De venda Muito Muito bom Para um imóvel Espetacular Como isso Não se esqueçam De se inscreverem No canal De deixarem O seu joinha E de acionarem O sininho Para receber As nossas Notificações Além de Seguir a gente Lá no Instagram Demival Godói Beleza pessoal Vamos lá Para o segundo piso Escada Também Trabalhada No Marmory Grisermani Olha só Que linda Espetáculo Aqui O acesso Para as suítes Esta primeira Porta é Da Mega Suítes Master Que eu vou Deixar por último Para vocês Verem que Espetáculo Aqui nós Temos Um espaço Para implantação De roupeiro Roupeiro Ponto de apoio Esta aqui É a primeira Suíte Uma suíte Super Mega Confortável Olha o tamanho Dessa suíte Rodapé embutido Aqui na altura De 20 cm Olha só Gigante Bancada Trabalhada No Nano Glass Branco Absoluto Porcelanato Marmorizado Aplicado Na parede Um detalhe Aqui do banho Retroiluminado A bancada Do banho Chuveiro Saindo Do teto O Mylory Nano Glass O Assento Muito Legal Lindo Lindo E agora Eu vou mostrar Para vocês A primeira Suíte Master E a Mega Suíte Master Eu vou Deixar Por último Gente Na transmissão Que eu fiz No Youtube Ou Para o Instagram Eu acho Que eu esqueci De mostrar A suíte Master Principal Mas aqui Vocês vão ver Tudo Olha só Aqui o elevador Panorâmico Lindo E esta É a Primeira Suíte Master Olha o Tamanho Do Espaço De quarto Projeto Luminotécnico Com iluminação Direcionável E o Perfil Em LED Imóvel Riquíssimo Esquadrias Especiais Em alumínio Perissional Automatizada Com efeito Blackout E aqui Nós temos O espaço Para closet Gigantesco Olha só O tamanho Desse espaço Vou dar um giro Aqui dentro Para vocês Perceberem Gigante Casa Com sistema De energia Fotovoltar Aquecimento De água Em todas As torneiras Suíte Master Primeira Suíte Master Com hidro Olha só Que linda Com esse Revestimento Maravilhoso Olha que espetáculo Bancada Trabalhada Em super Nano Glass Que é o Branco Absoluto Lindo Esse revestimento Né Imóvel Pronto Para morar Sobrado Com Área Construída De 718 Metros De área Construída Acionei Aqui a iluminação Olha só Que legal 718 Metros De área Construída Em terreno De 760 Metros Hidro Para duas Posições Imóvel Prontinho Para morar Aqui em Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Aqui o banho Com o mesmo Assento E o aparador Retroiluminado A doxa Também Saindo Aqui do Teto Com esse Revestimento Lindíssimo Achei Muito lindo Esse Revestimento Olha esse Acabamento Que espetáculo Agora Vou mostrar Para vocês A suíte Master Principal Nós estamos Falando De um Sobrado De altíssimo Padrão Aqui no Beirute Residência Um dos Condomínios Mais exclusivos Aqui em Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Na compra Comigo Você vai ganhar Duas TVs De 70 Polegadas E uma Cervejeira Vertical Beleza Olha a Suíte Master Principal Esse aqui É só O ambiente De quarto Tá Isso aqui É só O ambiente De quarto Roda Pembutido Na altura De 20 Centímetros Perifil Em LED Muito lindo Perciana Automatizada No efeito Blackout Total Olha só Que lindo Gente Maravilha Imóvel Prontinho Para morar Agora Vou mostrar Para vocês O closet Da suíte Master Olha O tamanho Desse Closet Só O closet Olha só O tamanho Desse Closet O desenho Do perfil Em LED Agora Eu vou pegar O mesmo Desenho Refletindo Aqui No porcelanato Marmorizado Olha só Que lindo Porcelanato Aqui Com rodapé Na altura De 20 Centímetros Também Closet Gigantesco Esta Aqui A Mega Suíte Master E agora Eu vou mostrar Para vocês O banho Olha Que espetáculo Esse closet E agora O banho Da Mega Suíte Master Olha só Que top Maravilhoso Imóvel Prontinho Para morar Aqui Em Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Residencial Beirute Banho Também Climatizado Aqui Com ar Condicionado Casa Casa Com sistema De energia Fotovoltaico Sem Nenhum Problema Com Energia Muito A vontade Acabamentos Aqui Nano Glass Hydro Toda Revestida Na sua Borda Com Nano Glass Olha só Esses Revestimentos De alto Padrão Aqui Sobre A Hydro Um Teto Estelar Não sei Se vocês Conseguem Ver Está Brilhando Ele está Oscilando As Iluminações E esse Banho Maravilhoso Com Duplas Duchas Os Misturadores De água Quente E fria Olha só Que lindo Misturador Dourado Espetacular Imóvel Maravilhoso Aqui em Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Nós estamos Falando Aqui Do Beirute Residência Um dos Melhores Se não Melhor Condomínio De alto Padrão Hoje Em Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Olha o detalhe Desses revestimentos Lindo Não é? Bancadas Individualizadas Trabalhadas Com cuba De embutida Com nanoglass Os metais Aqui Também Dourados Não é? Olha só Que lindo Mais uma Ótima Oportunidade De investimento Em Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Um condomínio Um condomínio Na minha opinião Muito exclusivo Tá? Que é aqui O Beirute Residência Então você Com certeza Procura um imóvel Com uma exigência De acabamento Finíssimo De alto Padrão Este é O imóvel Último detalhe Aqui Do banho Da suíte Master Né? Mega Suíte Master E vamos Sair Aqui Pra mostrar Olha só Que lindo Esse mega Espaço De closet Que serve Aqui A Suíte Master Vou lá No elevador Panorâmico Vou encerrar O vídeo Na fachada Do imóvel Aqui Beleza? Vou mostrar Pra vocês O funcionamento Aqui do elevador Panorâmico E encerrar O vídeo Tá bom? Pessoal Não se esqueçam De se inscreverem No canal De deixarem O seu joinha E de acionarem O sininho Para receber As nossas notificações Além de seguir A gente No Instagram Demival Godoy Beleza? Elevador chegando Olha só Que top Vamos aqui No elevador Vamos descer Lindo, né? Detalhe aqui Do acabamento Em espelho Com O acabamento Também Do Do aço inox Elevador panorâmico Vou mostrar Pra vocês A visão externa Com o acabamento Do reflecta bronze No elevador Como ficou top, né? Pessoal É isso aí Demival Godoy Corretor classe A Com mais Essa espetacular Oportunidade De bem morar Para os senhores Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Residencial Beirute Um dos melhores Condomínios De alto padrão Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Ligue aí A gente Sua visita Que nós estaremos À sua disposição Demival Godoy Corretor classe A Com mais Essa espetacular Oportunidade De bem morar Para os senhores Demival Godoy Corretor classe A Tem um patrocínio De Alunix Espadrias especiais De Alunix